Semana 26. Filme, livro, leitura bíblica, jejum e modelagem. Juntos até depois do fim. Sejam todos bem-vindos à Semana 26 da Mentoria O Pior Ano da Sua Vida 2023, O Jogo da Vida. Meu nome é Luciano Santa Clara e também sou aluno da mentoria há 3 anos, portanto 33. Gostaria de agradecer sua presença aqui e desejar uma excepcional semana de micro-resultados. Palavra da Semana Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. Êxodo 3, versículo 14 Um ponto leitura bíblica. Êxodo Êxodo é o segundo livro da Bíblia e faz parte do Antigo Testamento. Ele relata um período importante na história do povo de Israel, narrando a saída dos israelitas do Egito, onde eram escravos, em direção à terra prometida por Deus, a terra de Canaã. 27 Códigos do Livro de Êxodo Josué lidera os israelitas através do rio Jordão, que se abre milagrosamente, e eles entram na terra de Canaã. Eles realizam várias campanhas militares para tomar as cidades cananeias. Jericó é a primeira cidade a ser conquistada, após um cerco estratégico e a queda das muralhas. Acesse o link ou QR Code para acessar o áudio bíblia. Continua no QR Code. 2. Livro da Semana Ouça aqui o resumo do livro apontando seu celular para o QR Code. 3. Filme e história por trás do logo É um filme que promete trazer uma história emocionante e um elenco talentoso para a tela grande. Sob a direção de Ben Affleck, um cineasta conhecido por sua versatilidade e sucesso tanto na atuação quanto na direção, o filme cria expectativas altas. O elenco também é impressionante, com nomes reconhecidos como Chris Messina, Chris Tacker, Jason Bateman, Matt Damon e Viola Davis, o que aumenta ainda mais o interesse em relação ao filme. 4. Modelagem Michael Jordan Michael Jordan, nascido em 17 de fevereiro de 1963, é amplamente considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Sua história de vida é repleta de realizações esportivas, sucesso empresarial e uma influência cultural duradoura. Vamos explorar sua jornada desde os primeiros anos até sua aclamada carreira no basquete. Continua no QR Code. 5. Jejum Uma semana se carne vermelha Jejum Nesta semana você vai cortar a carne vermelha e limpar seu intestino completamente. Código da semana 26 Quem é testemunho vivo precisa 1. Reproduzir o testemunho 2. Acessar a fonte Grupos Facebook, WhatsApp e Telegram Participe em um de nossos grupos ou em todos, se assim desejar Links na descrição Para mudar, é preciso acessar novas ambiências e criar network de valor Inscreva-se no canal Nos ajude a compartilhar este conteúdo e assim alcançarmos dezenas, centenas, milhares de pessoas que precisam buscar um propósito para a sua vida Beleza Abertura